E aí galera, é o vídeo, E-Ritur, Eu fico com a água, uma rafa e um croque, Eu sou uma escola Alex, �sley, eu fui a fazer, E-Ritur, Eu sou um habeo, Eu sou um diverso, E-Ritur, 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 É uma competição noas bocascas, Mas eu fui enviar, Eu sou um vídeo de competição da blog posta, É, Eu pedi outra vez a ver água, mas, Vamos lá! Vamos lá! Aqui tem que fazer mais pontos! Vamos lá! Vamos lá! Se deu! Vamos no torneio! Vamos lá! 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 Quando você... Se você não completa! Quando o Dragon Boy Você não ganha... Ou é 50! Ou é 50! Ou é 50! Foi bom completar! Abre o 10,50! Vou pegar o meu... E pegar o meu no... É 10! Eu vou tomar dano! Porque o dano e a morte são os meus papais! Termino de fácil! Eu ganho o e 100! É 100! Você quase só! Devemos lá! Eu não te dou! Isso! Não! Tá! Isso! Se dá muito! Você está despertando! Desgraça, desgraça, pegava muito aqui. Mário, isso chega que a gente não vai ser. Tira esse espiço Quero espigar na parte de cima Se esse chanque não decidiu Porque espigama vai pegando a chavezinha dela espontaneira Então qualquer forma ele vai dar a conta Ah, quer receber? Isso é um perado Não dá, não consigo, eu tenho um dano de incêndio Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Reservar o meu cara Esse motivo que vocês gostaram Perdi o Yoshi, perdi a pena Perdi a pena Não, meu filho, eu amo esses lobis amados Bom, muito alto Depois eu vou tentar duas erros Morte eu prevenso que não Porque ela não faltou duas Mais sofrimentos Eternals Eternals Papo, canto Para o Eternals Tem que pegar as posições E... Tira no ponto É útil Quase mil pontos De merda Deve ter conseguido bem mais Pegando a chave Aqui nós vamos cair porque eu quero tentar pegar pelo menos Mas nós Um minuto Um minuto Então nós matamos esse furo Pegar o casco dele E aí nós prossegue Então, faz isso para que assim, não dá merda Fica morrendo um bicho que eu não avôo e desce nada Mas ela faz com ela mesmo Morre Depois eu perder agora morre Se eu não fizer merda aqui eu passo Por que só para não perder o músculo, eu vou pegar esse que é melhor do que nada Pronto, dá demais Dá mais, dá agulha, dá mais Por que é porque eu tô na terceira fase Não sei Estou de casa Não fiz mesmo Ah, pensei que não ia morrer uma Mas chegou na hora O Mario fala assim Não, vim agora tem que morrer Tem aquele pulinho de costa, maroto Ah, parece que tá jogando o Carlos Tem aquele pulinho de costa Ah, eu amo esses jogos Eu amo É um jogo de outro mundo Existe um jogo que parece que vai vir para o Brasil Mas existe um jogo que parece que é da NASA Quando eu pegar as três vidas Vai te dar 150 pontos Só pela lógica Vai só não fazer merda Põe antes de escrever Tão de ponto que eu ganhei Jesus amado Meu Deus, eu tô com 2 mil e ponto É muito ponto que você ganha Mas o negócio só tem um menu É prontos armados e vai ser muito pouco chato Imagina Só é a caverna do diabo A caverna do mundo 3 Eu já queria Tchau Não vou usar a chave Acho que eu vou daqui usar a chave Para passar dela de um dentro de outro Aqui não Porque eu vi o telefone de perdão e eu acho agora É demais Eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco A sorte Não, o último vai ficar doce Ele vai ficar muito feio Vamos ver de ponto Olha Eu vou dar um pouco de todas para recordar Desculpa Vamos dar palmas para o Victor Olha Esse foi o melhor recorde da história Tem a música para o Victor Felicidade Vamos querer Vamos para a próxima aplicativa Vamos ser mais esperto dessa vez Eu sou mais esperto Não é mais burro Entendeu? Eu não quero Eu vou estar de baixo Eu quero chegar ao final do lado O mais rápido possível Vamos pegar o que dá mais ponto aqui Vamos acabar com Um pouquinho mais de 200 A gente vai ficar com essa primeira vez Não é? Não é? Eu quero chegar aqui Vamos ficar com o Victor Que legal Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Que legal Vou pegar uma espelha, porque eu já vou pegar uma espelha e vou pegar uma espelha, porque ela já vai se aproximando do chão E aí? 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 Pronto, isso já vai meio rápido Bastante pronto Utiliza a chave, é um segredo Vamos pegar isso aqui porque a vida também é útil, sério, vamos mudar aqui a vida e as três ilhas são muito demais Não sei se é uma rota certíssima, talvez até chegasse em muito menos tempo com mais pontos Acho que com dois minutos e cinquenta eu já vou estar com, eu tenho um mil e quinhentos Aqui é o peão da casa foda Aqui 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 Feito que o brilho Foi um pouquinho mais E aí 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 eu não sei o que é que é isso vai vai então faz isso, o bolinho eu estou acostumado a fazer os retardados e o outro está quase Caraca, pegadinha, ela está torceda, ok, quase dois minutos, dá para chegar. Caraca, que certinha a rota, que razia dos games, que encargada, terminou a rota certa, pena que o Yoshi não vai poder mais seguir nós, é um ótimo companheiro, estudou demais ali na gravata. Não precisa ficar ele, mas não, agora ele está no meu coração, hoje é o dia para comemorar com o Yoshi, hoje o Yoshi ajudou demais, caraca. Então, eu vou fazer a conta, porém, o imóvel, vou fazer essas, vou fazer as vidas porém, vou conseguir também. 30 segundos, qual é a próxima fase? Ae, ajudou demais, nossa! Essa é a fase do tempo, eu vou postar um pouco de pouco com as pessoas, mas não foi o limite! Esse é o fórum, quem quer tentar bater 2 mil sem ensinar 131? Bom galera, o que é o que é isso? Fiquei essa música aqui, eu cheguei logo na cruz E eu vejo o fórum aqui, se você for visualizar esse problema Depois vai me divertir um pouco com a minha sensibilidade em seu valor Bom, o melhor fórum é esse, o que é o fórum é esse Tchau! Tchau, tchau! Tchau!